Eu sou sua fã Eu sou sua fã Meu vaqueiro Esse vaqueiro mexe comigo Seu jeito bravo, juro que não resisto Ao me jogar na cama ele dá um show Dois, sou a vaqueira da sua vida Quando tô na pista ele tá na torcida A gente junto nunca deu zero boi E de vaquejada, em vaquejada, em festa de morão E outros destino eu sei que voa só vem da sua mão A gente faz amor à luz da lua Olhando pro céu Pode mandar boi que meu vaqueiro é foda Ele é campeão Por isso assim Eu sou sua fã Eu sou sua fã Meu vaqueiro Eu sou sua fã Eu sou sua fã Meu vaqueiro Um, esse vaqueiro mexe comigo Seu jeito bravo, juro que não resisto Ao me jogar na cama ele dá um show Dois, sou a vaqueiro Dois, sou a vaqueira da sua vida Eu sou sua fã Eu sou sua fã Meu vaqueiro Eu sou sua fã Eu sou sua fã Eu sou sua fã E eu sou sua fã Legenda Adriana Zanotto